MÚSICA MÚSICA Fazenda Águas da Serra. Um belo projeto de piscicultura aqui no sudeste do estado do Tocantins, no município de Almas. Esse município já foi o maior produtor de pescados de todo o estado do Tocantins. Projetos como o tamborau, o piracema, que hoje estão desativados, abasteceram grande parte do mercado brasileiro. Hoje, aqui na fazenda Águas da Serra, está desenvolvendo um novo projeto de piscicultura, muito bom, com nove represas, com uma produção em torno de 500 a 600 mil toneladas de peixe por ano. E, consorciado a isso, existe a criação de bovinos e de equinos. O nosso programa hoje tem o objetivo claro de instruir ao povo tocantinense e ao povo brasileiro sobre essa fake news que saiu sobre a doença da urina preta em peixes e que tem reduzido enormemente o consumo dessa proteína de origem animal. Nós vamos mostrar para vocês que não há nada que possa nos fazer temer o consumo do pescado. No Tocantins, essa doença não existe, nunca existiu. Aqui, os peixes são criados em cativeiro, os frigoríficos são todos inspecionados pela defesa sanitária e nós temos um controle rigoroso da qualidade e da sanidade. Essa doença da urina preta ocorre em peixes de rios, principalmente aqueles que formam lagos e que, por volta do mês de setembro, que a temperatura é extremamente elevada, a água quente dos peixes faz diminuir a imunidade do peixe. E aí ele pode, ocasionalmente, ter a doença. Mas em peixes de rios, principalmente de lagoas, onde nesse período também não chove e a água baixa, e eles ficam muito expostos e fácil de ser capturados. E aí o pescador nativo, o extrativista, vai lá e pega esse peixe e às vezes coloca no mercado. Isso pode acontecer no mês de setembro. Nós estamos em novembro, mas no Tocantins nunca ocorreu, nunca ocorreu. Então, hoje, nós vamos mostrar para vocês o que é uma produção de peixe, como é desde o alevino até a produção, até o frigorífico, até ele ser embalado e ele ser entregue no mercado. Portanto, ao tocantinense e ao povo brasileiro, não tenha medo. Eu mesmo sou um admirador e vou comer peixe enquanto vocês estão assustados. É bom que está sobrando mais peixe para mim, tá bom? Vamos lá, Xará. Vamos mostrar a piscicultura tocantinense. Aproeste, associação dos produtores rurais do sudoeste do Tocantins. Cicred, gente que coopera cresce. Coapa, apoiando quem produz. Cicobi Tocantins, cooperando e crescendo junto aos associados. Mundo agro, andando pelo sudeste do estado. Município de Almas, fazenda Águas da Serra, famosa pela piscicultura que tem. E nós viemos aqui para falar neste tema que é extremamente importante neste momento. Um setor que gera muito emprego, uma proteína de origem animal com um preço mais barato do que as outras proteínas de origem animal, que tem sofrido um ataque no mercado muito grande em função da divulgação de uma doença inexistente no estado de Tocantins, que é a chamada urina preta. E nós vamos mostrar todo o sistema de criação, a industrialização deste pescado, a inspeção sanitária para que vocês tenham garantia. Mas antes disso, nós vamos falar aqui com Israel. Israel é um dos proprietários da fazenda. O proprietário é o seu pai, mas você é herdeiro, não é não, chefe? É igual eu, fico só somando assim na esperança da herança. Daqui a 10 anos, tudo bem, Israel? Tudo bem, tudo jóia. E como é que vai a piscicultura? Graças a Deus, tudo andando dos conformes, produzindo mais e mais. E vendendo mais ou menos? Agora com essa doença, a gente está vendendo bem menos. A produção a todo vapor e a venda caiu mais que a metade. Todo o setor de venda, supermercado, feirante, está reclamando que caiu muito, caiu bastante mesmo. Almas é um município no estado que já foi protagonista na criação de peixes. Alguns projetos instalados aqui que abasteceram boa parte do Brasil. Então os grandes projetos de piscicultura do Tocantins iniciaram nessa região. Israel, aqui você tem o que de produção? A gente está girando por volta de umas 500 toneladas anual, 600. 600 toneladas anual, ou seja, 50 toneladas por mês. É. 50 mil quilos de peixe por mês. Então é um volume considerável. Quantos funcionários? Aqui a gente está com uns 8, mais ou menos. Gira em torno de 8, né? Às vezes mais. Quando vai fazer despesca, a gente contrata mandiobra no diarista, né? Mas gira em torno de 8, 8 pessoas aqui e lá no frigorífico também, 8 a 10. Então tá bom. Israel, vamos descer conosco lá no setor de produção e nós vamos mostrar tudo isso para vocês. A parte do criatório, a parte do frigorífico e mostrar como funciona. Mas Israel, há quantos anos vocês estão aqui? Eu já estou fazendo uns 12 anos já. Aqui que eu mexo com peixe. Eu sou zootecnista formado. A gente veio para cá, a gente tinha uma fazenda no Pará. E resolvemos investir na piscicultura aqui no Tocantins. Já há uns 12 anos. Tinha os frigoríficos aqui, foram fechando e a gente pensou, pô, por que não a gente também fazer um, né? Entrar com frigorífico também, porque a gente precisa vender, né? Estamos aí, estamos nessa área já tem 12 anos. Satisfeito? Satisfeito. Aos trancos e barrancos às vezes, mas satisfeito. Não, mas todo negócio é assim, né? Tem os seus altos e os baixos. É por isso que a gente diz que o agro, que muita gente acha assim, ah, o agro está ganhando muito dinheiro, o agro está bom, o agro não para, o agro e tal. Mas o agro tem os seus riscos. É uma indústria a céu aberto. Então, em tudo você corre riscos, né? Você depende dos efeitos edafoclimáticos, você depende da sanidade, às vezes uma doença que aparece. Uma fofoca igual essa da urina preta que surgiu aí, um fake news. É. Porque no Tocantins não existe essa doença, nunca existiu e aqui os peixes produzidos aqui são bem inspecionados. Nós temos uma segurança alimentar muito grande quanto a isso. Mas nós vamos mostrar agora a produção. Israel, podemos ir lá? Podemos sim, vamos. Então, Xará, vamos conosco. Vamos lá. Bom dia, César Halum, que hoje está no município de Almas e Dianópolis para falar sobre a agricultura, psicultura, armazenamento e comercialização do pescado. Além disso, traz também importantes informações sobre a doença da urina preta. E bom dia para você que nos acompanha neste domingo de manhã. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui no Mundo Agro. E vamos para a primeira informação deste domingo. Teve início no dia 1º deste mês e segue até o dia 28 de fevereiro de 2022 o período da Piracema. Neste intervalo é proibido o exercício da pesca em todas as suas modalidades. Seja nos rios, lagos ou qualquer outro recurso hídrico existente no estado do Tocantins. Fica o alerta. Inclusive a promoção também de campeonatos ou torneio de pesca. Também permanecem vedados o transporte, a comercialização, o beneficiamento e também a industrialização de espécies provenientes da pesca. Contudo, a portaria mantém liberada a despesca, o transporte e a comercialização daquelas espécies provenientes de pisciculturas devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais do estado do Tocantins. E da mesma forma que nos anos anteriores fica permitida a pesca de subsistência praticada por ribeirinhos, também por pescadores artesanais ou população ribeirinha. Fica aí a informação. Até fevereiro de 2022. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com César Halum com mais informações. César Halum com mais informações. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J de Mito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J de Mito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Você produtor rural, invista agora mesmo em seu sistema de energia solar. Deixe o sol pagar a sua conta e invista ainda mais em seu negócio. A LM Solar tem solução ideal para cada tipo de projeto. Bombeamento solar, sistemas isolados para pivô, confinamentos e autonomia geral de sua propriedade. Não perca tempo. Solicite agora o seu orçamento. LM Solar. Estamos prontos para te atender. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. COAPA. Apoiando quem produz. Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Cicobi Tocantins e peça o seu. APROEST. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Israel, nós estamos aqui agora na área de produção. As suas represas. Eu estou vendo aqui inicialmente um primeiro tanque. Esse tanque, o que ele representa? Esse é um... A gente recebe os alevinos quando vem. A gente compra os alevinos, a gente não produz. A gente compra os alevinos. Deixa eles crescerem. Pegar um tamanho que já... Diminui a mortalidade, né? Por causa de... É predador, né? Evita muito predador. Que eles chegam meio baqueado e tal. Então eles vão para esse tanque de alevinagem. Eles ficam aí por volta de uns 45 dias, mais ou menos. Eles crescem. Ficam um tamanhozinho maior. E aí a gente vai transportando eles para os tanques e represas definitivos. Definitivos. É. Esse tanque de alevinagem, você tem capacidade para colocar quantos alevinos aí? É, a gente faz por etapa. Cada represa tem um desse daí. Ah. Então a gente coloca por volta de 60 mil, 40 mil. Alevinos. É, alevinos. E você tem quantas represas aqui no projeto? A gente tem 9. 9 represas, portanto tem 9 tanques de alevinagem. Aham. Se você coloca 40 mil alevinos em cada um em 9, você tem 360 mil alevinos. É, a gente... É porque assim, às vezes a gente usa um tanque desse para abastecer uma barragem só. A gente usa dois. Pega dois. Um desce e outro dá outro. Entendeu? Aí a gente vai abastecendo. Pega dois tanques de alevinagem para abastecer uma, porque as represas são maiores, né? Por exemplo, agora nós estamos em franca produção. Eu tenho 9 represas. Certo. Uma represa dessa, nós temos quantos alevinos nela? Essa aqui a gente está com 90, né? Que são tamanhos diferenciados, né? São... A gente aproveita o tamanho do terreno, então ela não tem, vamos dizer assim, um tamanho... Todas não tem um tamanho definido igualmente, né? Não é igual. Todas não são iguais. Cada um tem um tamanho. Então, cada um pega uma quantidade de alevino, né? Tá. Nós vimos aqui o tanque de alevinagem e agora nós vamos mostrar para vocês a represa que tem o criatório definitivo quando ele chega até o momento de abate. Vamos lá, Israel? Israel, viver aqui no campo é muito gostoso, né? É. Esse vento, esse ar puro, a gente respira, o peito chega a encher de alegria, de prazer. E ainda mais vendo essa produção. Esse tanque aqui é uma represa, já é um tanque definitivo. É, já. Aqui você disse que nós temos em torno aqui de 90 mil peixes aí. Isso. De uma só variedade. Só de uma variedade, é. Tambaquim, é só tambaquim. Aqui é tambatinga, é só tambatinga. Tambatinga. Isso, só tambatinga. Não corre o risco de você ter um peixe que desenvolve mais do que o outro, mas esse peixe não é carnívoro, não corre o risco de um comer o outro. Não, não, tambatinga não. É, é, tipo assim, depende do lote que você compra, né? Os alevinos que são fornecidos tem que ser um lote bem padrão, de uma procedência boa, né? E você compra os alevinos no Tocantins também ou fora do Tocantins? Ah, a gente, tudo do Tocantins. A ração vem de fora, mas... Nós temos bons produtores no Tocantins. Nós temos fornecedores de alevinos. Uhum. Temos ótimos fornecedores de alevinos aqui, graças a Deus. Quer dizer que dessas nove represas que você tem, você tira aqui 50 mil quilos de peixe por semana. É, a gente faz assim, é de acordo com a demanda das vendas, né? Como as vendas caíram muito agora, então a gente tá tirando pouco, né? Tá tirando bem menos. E isso aumenta o seu gasto, que é o peixe que tá comendo, apesar que tá ganhando peso, mas de qualquer forma atrasa, né? Fica assim, você tá botando a ação, né? Tem que sair. O peixe pronto, ele tem que ir embora. Entendeu? Tem que ir embora. Não pode ter atraso nisso, né? Tem que ser uma coisa bem alinhada, né? Tá pronto, tem que ir embora. E você abastece só o mercado do Tocantins. Palmas é o seu principal mercado? É, isso. Por enquanto é. Nós estamos dentro do Tocantins. O meu selo, que é inspecionado para dar pé, que por enquanto é só no estado. Você só tem o SISB, que é o... Eu tenho o SI. O SI. É o SISB e já posso vender fora do estado. É, você tem só o SI, então você vende dentro do estado. Dentro do estado. É. Isael, me conte mais uma coisa. Predadores, tem muito? É, a represa, ela tende a ter mais predador. Como é um ambiente maior, né? Não é igual tanque escavado, é propício a ter mais predadores. É, traíra, né? Tem o Martinho Pescador. Esse Martinho Pescador é um danado, viu? É danado. É danado. Tem o mergulhão também, né? O mergulhão, ele chega, olha aí. Cada mergulhado é um peixe que vem no bico. Sai com um no bico. É complicado, dá um prejuízo, mas faz parte, né? Mas você já calcula nisso, né? Quando coloca o número de olevino, você já aumenta para deixar a parte do predador. É, tem as piaba também, né? Que sai e acaba que o predador pega também. Voltamos direto da redação com mais informações. Segue até o dia 30 desse mês a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Tocantins. Nessa etapa, a estimativa é que sejam vacinados 4,5 milhões de bovídeos com idade até 2 anos, declarados aí na campanha de maio deste ano. Com um crescimento de 11% no rebanho de bovinos e bubalinos em 2021, em relação ao ano de 2020, o Tocantins consolida o setor pecuário com um dos grandes responsáveis pelo crescimento econômico do estado do Tocantins. Então, importante ressaltar, né? Que o prazo para declaração é até o dia 10 de dezembro deste ano. Vamos novamente para um rápido intervalo comercial e já voltamos. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. COAPA. Apoiando quem produz. Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Cicobi Tocantins e peça o seu. Aproeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. Você produtor rural. Invista agora mesmo em seu sistema de energia solar. Deixe o sol pagar a sua conta e invista ainda mais em seu negócio. A LM Solar tem solução ideal para cada tipo de projeto. Bombeamento solar. Sistemas isolados para pivô. Confinamentos e autonomia geral de sua propriedade. Não perca tempo. Solicite agora o seu orçamento. LM Solar. Estamos prontos para te atender. Israel, agora nós estamos no descarregamento. Esse peixe está vindo lá da fazenda, vem no gelo e aqui entra para ser preparado. É o descarregamento. Aqui é a recepção. A gente vai recebendo o pescado. Aí na hora que a gente desce o caminhão, a gente pesa para saber o que veio, né? Aí depois ele vai para a câmara de espera ou já vai direto para cá. Ou escama, né? São dois processos. Estão vendo que vocês normalmente em supermercado eu vejo os peixes na base de um quilo, um quilo e meio. Aqui tem os peixes maiores, três quilos. Isso. Varia muito. Lá dentro a gente faz a classificação. Depois que o peixe passa para dentro da sala de extração, a gente faz a classificação. Por tamanho e tal, de acordo com o que o cliente pede. Entendeu? Então aqui é a área que nós chamamos de área suja do frigorífico. Isso. É. Aqui é a área suja. que tem o descarregamento e tudo. Lá para dentro, aí já muda a área limpa. Nós vamos agora entrar na área limpa para podermos acompanhar a evisceração, a limpeza do peixe e a preparação dele para os embarques aos clientes. Correto? Correto. Chegamos na última fase dessa produção dos peixes aqui na Águas da Serra. Israel, parte final. Aqui nós temos o abate, a armazenagem e também a distribuição. Isso. Aqui é que acontece tudo, né? A gente recebe o peixe da fazenda Águas da Serra e a pescada Águas da Serra faz o processamento do salinho do peixe, a eviscera e já coloca no caminhão e nós vamos sair para a entrega. É assim que acontece as coisas. A gente vai entregando para o mercado, para o mercado até chegar na mesa do consumidor. Quantos quilômetros daqui a Palmas? Dá 300. Proximadamente 300 quilômetros. 300 quilômetros. Faz essa viagem toda semana? Toda semana. Uma vez por semana você entrega em Palmas? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Dá a entrega em Palmas, Paraíso, Dianópolis e começar a fazer mais outras entregas em outras cidades. O abate aqui é feito todos os dias? É, a gente processa o peixe segunda, terça e quarta-feira a gente entrega. Aí nos outros dias a gente faz a limpeza, a sanitização do frigorífico. E aí eu vou deixar o Paulo que é o que faz a parte de controle de qualidade. O Paulo que faz o controle de qualidade. E logo ele já vai contar para vocês como é que as coisas acontecem. Então tá bom. Mas obrigado, Isael. Mais alguma coisa que você queria explicar para o nosso telespectador que eu deixei de te perguntar? Ah, eu acho que a gente tem que frisar que o nosso estado e acho que no Brasil inteiro não existe mais, nunca existiu essa doença que estão colocando na mídia, né? A gente, principalmente o peixe que é inspecionado, né? É um peixe de qualidade, um peixe inspecionado, que a população pode confiar e consumir com toda tranquilidade. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar, né? Sim, claro. É, e nós temos testemunhos. Eu me lembro quando eu cheguei em Araguaína, em 1980, como médico veterinário da Secretaria da Agricultura do estado de Goiás. E aí começou a aparecer a agricultura, o frango de granja e tal, e surgiu um boato que era muito hormônio no frango e que, no começo daquele frango, ia ficar estéreo. As mulheres engravidavam, o homem perdia capacidade. E eu, quando veterinário naquela época, 41, 42 anos atrás, tive a missão de desmentir o peixe. E hoje nós temos a missão de esclarecer à nossa população de que essa urina preta é uma fantasia que criaram no estado do Tocantins. Não existe. Fique tranquilo. Pode consumir o peixe. Verdade, é isso aí. Vamos agora voltar lá nos nossos estúdios para mais um minuto do Tocantins Rural com a nossa amiga Sara. E depois nós voltamos. É com você, Sara. Voltamos com mais informações. As exportações de algodão do Tocantins cresceram 40% em volume de janeiro a setembro de 2021 na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, o estado vendeu para o exterior 1.700 toneladas do produto. Apesar de cara, a cultura pode ser muito lucrativa e vem ganhando espaço no estado do Tocantins, tanto em volume quanto em dinheiro. Os registros desses primeiros nove meses de exportação de algodão são os maiores da história para os primeiros nove meses de um ano. A Turquia é o maior comprador do algodão hoje do estado do Tocantins. Agora vamos novamente para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho estamos de volta. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. COAPA Apoiando quem produz Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Cicobi Tocantins e peça o seu. A Proeste, associação dos produtores rurais do sudoeste do Tocantins. Você produtor rural, invista agora mesmo em seu sistema de energia solar. Deixe o sol pagar a sua conta e invista ainda mais em seu negócio. A LM Solar tem solução ideal para cada tipo de projeto. Bombeamento solar, sistemas isolados para pivô, confinamentos e autonomia geral de sua propriedade. Não perca tempo. Solicite agora o seu orçamento. LM Solar, estamos prontos para te atender. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J de Mito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J de Mito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. Nós estamos aqui com o Paulo. O Paulo é o gerente da área de controle de qualidade aqui do frigorífico. Paulo, explica para nós todo esse manejo. A chegada do peixe até ele ir para a câmara fria ou para o embarque. O processo é basicamente simples. Ele exige desde a entrada do pescado, a recepção, até a manipulação aqui dentro. Ou seja, ele passa por um processo de limpeza. Esse processo de limpeza é até com água clorada pelo cilindro e até 5 ppm de cloro. Ou seja, toda a bactéria que tem ali no pescado, desde a barragem lá, ela é retirada nesse processo. E depois há o corte e a evisceração. Isso. Aí já é dentro da área limpa, que seja o salão de processamento. E assim, o corte é basicamente feito por um manipulador, com uma faca. É feito um corte abdominal. Depois é feito um corte superficial nas vísceras. Aí depois passa por outro manipulador e esse manipulador retira as vísceras. E aí começa o processo de lavagem. E depois daí ele vai para a câmara fria? Depois daí ele vai para a área de espera aqui. Ou seja, se vai ser destinado ao consumidor final, ou seja, para o carregamento. Ou então se ele vai esperar para poder ser expedido em outro dia. Tá bom. Mas o controle da qualidade é muito seguro. E nós temos a fiscalização aqui da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, que faz a inspeção. Com certeza. Assim, a gente é auditado pela ADAPEC, que é o órgão que audita a gente aqui, que faz a fiscalização. E assim, eles exigem um controle, que seja controle de qualidade. E assim, dentro desse controle existe o processo dos autocontroles, que são os PACs, que são conhecidos. Desde a entrada do produto até a saída, esse controle é registrado em planilhas, ele é feito de hora em hora. Ou seja, o processo é feito completamente delineado. Então, nós podemos afirmar com segurança que o consumidor pode ingerir esse peixe com segurança quanto à sanidade. Doença zero. Com certeza. Esse processo é feito para garantir um produto que chegue na mesa do consumidor com uma higiene adequada, com uma manipulação bem feita. E assim, a gente pode garantir que esse produto chegue na mesa do consumidor final, bem limpo, bem conservado. É isso aí. Nós vamos aqui encerrando mais um Mundo Água. E esse programa de hoje, para falar da piscicultura no Tocantins e mostramos as águas da serra como o exemplo maior, é para dizer a você que nós podemos nos orgulhar do nosso Tocantins quanto à produção de peixes, quanto à sanidade, quanto à higiene e à qualidade do nosso pescado. Nós vamos encerrando por aqui mais um Mundo Água. Agradecendo você pela sua audiência. A sua companhia que nos agradece muito. E esperamos contar com você no próximo programa do Mundo Água. Se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Até lá. Oferecimento. Grupo J de Mito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. LM Solar. Energia sustentável. Estamos prontos para te atender. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. APROEST. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Cicred. Gente que coopera cresce. COAPA. Apoiando quem produz. Cicobi Tocantins. Cooperando e crescendo junto aos associados. Música. 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 Música.